Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as principais dicas para trabalhar com gel branco ou gel leitoso sem ele ficar manchado. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e o e-book completo para quem quiser fazer o download. Se você é novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Então, meninas, aqui eu já tô com a unha natural dela e vou estar mostrando para vocês como a gente vai trabalhar com gel leitoso sem fazer com que ele fique manchado. Então, vamos lá. Aqui eu já tô com a capa base pronta, né? Eu já preparei essa unha, tudo certinho. E a primeira dica é que você esteja com a cutícula bem afastada. Então, aqui eu usei um empurrador de cutícula e afastei bem a cutícula dela, para a gente ter uma maior área de trabalho e não ficar tanta diferença da unha natural com a cor do gel, porque a unha é rosada, né? O nosso gel é branco. Então, a gente vai ter que chegar com esse gel bem próximo da área da cutícula. Agora que a gente já tá com a capa base pronta, a gente vai fazer o alongamento. Eu vou utilizar a fibra de vidro e para fazer a aderência dela eu vou utilizar o gel base. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu gosto de utilizar a base em gel, porque ela é mais fluida e a gente consegue aderir melhor a fibra, né? Rapidamente. Então, eu prefiro utilizar ela, mas você pode usar algum outro gel que você tenha, que seja da sua preferência. Aí eu já venho com a minha fibra que eu já deixo preparada e faço a aplicação. Eu vou usar um palitinho para retirar o excesso. Almo um no cantinho, da mesma forma no outro. Se faltar gel, você pode pegar um pouquinho mais e preencher nessas laterais. O importante é que não fique nenhuma fibra seca, né? Tá certinho, ó, de lateral a lateral. Mando lá na cabine para curar por 30 segundos. Agora eu vou cortar o comprimento. Aqui nós vamos ter uma etapa a mais por estar trabalhando com o gel leitoso. Ó, como ficou esse degrauzinho aqui da fibra, ó, vira de lado um pouquinho, ó, ficou esse degrauzinho aqui da fibra, se a gente deixar, ele vai acabar ficando marcado no gel. Então, no caso, se você estiver usando o gel clear ou o classic pink, que é um gel mais claro, não precisa, mas com esse gel mais pigmentado, a gente vai vir com uma camada do gel base, o mesmo que eu utilizei para fazer a aderência da fibra, e vou passar aqui para a gente conseguir cobrir esse degrauzinho. Você também tem a opção de lixar, mas eu acho mais prático estar utilizando o gel base para fazer essa camadinha aqui. Feito isso, mando lá na cabine novamente. Enquanto ela cura, vou mostrar para vocês o gel que eu vou estar utilizando, que é o classic blank da Vole. Mas você também pode utilizar qualquer outro gel branco que você tiver aí no seu espaço, que você esteja acostumado a trabalhar. Olha, ele é um branco leitoso, né, não é um branco muito fechado. Então, a gente até facilita para não estar tendo problema de marcação do gel e nem manchas. Aí, eu vou vir com um pouquinho de gel, para a gente fazer a nossa pré-aculatura. Já vou usar o classic blank mesmo, como a gente já vai vir com o gel blank para o ponto de tensão. Então, eu vou usar ele mesmo. Vou passar embaixo também. Passa bem nesses cantinhos aqui, para não ficar fibra seca. Vira, arruma esse gel. Para ele ficar uniforme, né, não ficar mais quantidade de um lado do que do outro. E mando lá na cabine. Deixei por seis segundos lá na cabine. Saiu, eu vou pensar. Isso é seguro, né, para ele não abrir. Ó, já tá rígido, não vai mais abrir. Eu volto lá para a cabine para terminar de curar por um minuto. Se quiser colocar uma presilha, você pode colocar. Eu tenho essa presilha aqui de acrílico, porque ela não vai afunilar muito. Mas, eu vou preferir mandar sem mesmo. Saiu da cabine, fez a cura total. Agora, a gente pode fazer o nosso ponto de tensão. E essa é uma das partes importantes para o gel não ficar manchado. Se não, uma das principais. Eu vou vir com uma bolinha de gel. Eu vou distribuir. Como eu faço normalmente, utilizando outras tonalidades de gel. E eu vou vir trabalhando com a minha mão bem leve, né. Eu não vou encostar na unha. Eu vou somente flutuar com o pincel. A área da cutícula, a gente vai ter que deixar um pouquinho mais encostada do que o normal. Para a gente não ter essa diferença de cor, né. De tonalidade, como eu havia explicado para vocês no início. Eu posso vir trabalhando, ó. Puxando e fazendo um retângulo na unha. O importante é que fique produto uniforme por toda a unha dela. Porque, se não, a gente vai ter a diferença de cor aí do gel, né. Se ficar mais gel de um lado do que do outro, é bem provável que fique manchado. Preenchi o centro, agora eu venho preenchendo as laterais. Tomando cuidado com essas bolinhas aqui, para não ficar... Senão, depois vai acabar dando uns furinhos a hora que a gente for lixar. Então, tem que tomar cuidado. E ir estourando elas conforme você for trabalhando com o pincel. Trabalho com a mão leve. Dessa forma, não vai ficar manchado o seu gel. Peço para ela virar. Vira. Ele mesmo é alto nivelante, então... Eu deixo que ele vá se arrumando nas laterais após virar. Eu espero um pouquinho. Posso acertar aqui para a ponta não ficar caída. Geralmente, acontece bastante. Não vejo que ele vai ficar manchado. Ele está tudo certinho. Posso mandar lá na cabine. Saiu da cabine, eu vou reforçar a curvatura. Deixei oito segundos na cabine. Não vai mais... Não vou mais conseguir modular o gel, então, agora eu vou colocar a presilha. Vou colocar minha presilha de acrílico. Vem aqui no ponto zero. Ponto zero para baixo. Confira se a curvatura está certinha. Volto lá para ela fazer a cura total de dois minutos. Pronto. Terminou de curar. Posso tirar minha presilha para a gente fazer o lixamento. Espirrar o preto para tirar a goma. Dessa forma, não atrapalha o lixamento. Bom, agora a gente deve também tomar cuidado nessa etapa, porque pode acabar manchando o gel. Se você lixar mais áreas, mais algumas áreas do que outras. Então, também é uma etapa que a gente deve se atentar. Lixei a ponta, eu vou lixar as laterais. Toma cuidado para essa lixa ficar reta na lateral da unha dela. E de um lado, eu vou fazer igual do outro. Vou acertar a lateral aqui de baixo. Deixar a paralela com a unha natural. Como a gente já acertou bem a fibra, não tem muito o que lixar. Agora, eu vou vir com a minha broca. Aqui também eu vou tomar o mesmo cuidado. Eu vou vir com a broca, mas vou procurar lixar de forma uniforme. Tanto do lado, quanto do outro. E também a superfície. Para dessa forma, o gel não manchar. Principalmente aqui na área da cutícula, onde a gente tem uma menor quantidade. Só um lixamento para fazer nivelamento mesmo. Deixar uniforme, porque a gente já acertou essa unha no controle de produto, né? Já deixamos ela certinho. Posso vir com a mesma broquinha e evidenciar a curvatura. E agora, para tirar aqui o degrauzinho, eu vou usar essa broquinha aqui, a PM720. Somente para acertar mesmo. Não vou retirar a estrutura dessa unha. Faço a higienização. Agora, com a mesma broquinha que eu utilizei aqui para retirar o degrauzinho, eu vou vir fazendo o nivelamento da área da cutícula. Venho com uma velocidade não tão alta. Faço um lixamento rápido. É só para a gente retirar essa parte mais alta do gel. E agora, nós podemos finalizar com a nossa lixa buffer. Também tento lixar de forma uniforme. Buscando não manchar o gel. Aí, prontinho. Lixamento finalizado. Posso passar o prep. Já consigo observar que o nosso gel ficou todo uniforme, né? Só da gente passar o prep. E se você quiser vir agora fazendo a cutícula, o momento é esse. Vou vir com um pouquinho de primer sem ácido aqui na área da cutícula. E agora, nós vamos finalizar com o top coat de alto brilho. Passei o top coat e mandou lá na cabine por 60 segundos. E aí, saio da cabine. Finalizo com o olhinho de cutícula. E prontinho, meninas. Finalizamos a nossa unha com o gel leitoso, ou gel branco, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei bastante do resultado, ó. Não ficou aquele branco manchado. Então, se você seguir todas essas dicas, você deve alcançar o mesmo resultado, né? Tomar cuidado ao aderir a fibra, com o degrauzinho. A hora de fazer o ponto de tensão, tentar manter o gel todo uniforme. Virar o dedo é bem importante, porque o gel, ele é auto nivelante. Então, ele mesmo vai se nivelando. Essa é uma parte muito importante. E também, a hora do lixamento, né? Tentar fazer o lixamento uniforme, não lixar mais áreas do que outras. Que você deve conseguir um resultado bem bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham ajudado de alguma forma. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.